Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Bem, o que você vai fazer basicamente é... Você sabia que existe um código para verificar se o seu telefone está monitorado? O que você vai fazer é abrir o teu telefone e você vai digitar o seguinte código Asterisco Jogo da Velha 61 Jogo da Velha Informará se as suas chamadas recebidas são encaminhadas para um número diferente Da mesma forma, usando o asterisco Jogo da Velha 62 Jogo da Velha Indica-se o software de desvio impede que as chamadas de texto cheguem até você Certo? É só digitar asterisco Jogo da Velha 61 Jogo da Velha e ligar Encaminhamento de chamada não se atende Voz não encaminhado, dados não encaminhado, fax não encaminhado, SMS não encaminhado, sincronizar não encaminhado E outras opções ali que não estão sendo encaminhados Ok, e a mesma coisa é asterisco Jogo da Velha 62 Jogo da Velha Agora clica em ligar, vai aparecer as opções ali, encaminhamento de chamada se for de alcance Ali estão informando que estão todas não sendo encaminhadas Então quer dizer que o teu telefone não está sendo rastreado No entanto, obter as confirmações desse código nem sempre é uma coisa ruim Por exemplo, a pessoa com caixa de voz ativa verá a chamada sendo encaminhada para ela Depois de usar o código asterisco Jogo da Velha 61 Jogo da Velha Lembrando que se você tiver a tua caixa de correios ativa Você vai encontrar a opção encaminhado Que é justamente a encaminhação para a caixa de correios Certo? Tá Paulo, e o que eu faço agora para impedir que o meu telefone seja rastreado? É o que eu vou te mostrar agora Reduzir o rastreamento do teu telefone é uma meta sobre o seu controle Tá? Vamos lá Primeiro método é o modo avião e desativar as configurações de localização de GPS Bem, o que você vai fazer é ativar o modo avião e a localização de GPS Um exemplo, você tem os seus GPS aqui ativo, local ativo Mas se você tiver essa opção ativo, vai ficar azul Ou dependendo aí do teu telefone, pode ser verde, preto, amarelo, enfim Você desabilita E existe outro local também que você pode desabilitar Vindo aqui nas configurações Você vai descer aqui um pouco abaixo Clique em local E se essa opção estiver habilitada para você Você vai desabilitar É interessante também você desabilitar a localização dos aplicativos Como assim? Ó Você vai nas configurações Aplicativo E vai procurando o aplicativo por aplicativo Um exemplo, ó Eu vou abrir aqui o aplicativo do WhatsApp E note que aqui em permissão Se tiver assim para você, ó Permissões local ativo O teu GPS está sendo ativo A sua localização está ativa Então você vai clicar E aqui onde está permissão Permitido Local Clica E não permitir Aí você volta Para confirmar Volta novamente E nota que a permissão Não tem nenhuma permissão autorizada Certo? Uma outra possibilidade também Está utilizando navegadores Que foque Em privacidade O Chrome tem uma opção para isso Tá? O Edge também Aqui no Chrome Você vai fazer o seguinte, ó Você abriu aí o teu Chrome Abriu teu Chrome Você vai clicar nos três pontos do lado direito E você vai clicar em Nova guia anônima Ao fazer isso Vai abrir a tela de anonimato E você pode estar utilizando isso aqui Certo? No Edge é assim, ó Aqui no Edge é o seguinte Você vai clicar Aqui, ó Nos três pontos Do lado centralizado inferior E você vai arrastar isso aqui para cima Até você encontrar Isso aqui, ó Clicou Já está na janela anônima E aqui você pode estar utilizando aí O navegador